Salve, salve rapaziadinha, tá rolando aqui pra vocês a açãozinha dessa continha com Doug V2, Kitsune no inventário, Raça V3, Soul Gitter e outras coisas muito legais por apenas 10 centavinhos, beleza? Então se você tem interesse, o link tá aí no comentário fixado, mas corre lá porque tá quase acabando. Bora pro vídeo. Fala aí pessoal, sejam todos os guys muito bem-vindos a mais um vídeo dessa vez aqui com vocês, mais conteúdo muito top no canal, onde eu vi ensinar pra vocês que tem dúvida de como baixar e instalar executor de scripts no Roblox, beleza? E no vídeo de hoje a gente vai tá usando o Hidrogen, que é um injetor muito, muito bom e ele é bem simples da gente tá usando, beleza? Então só peço que se você for novo no canal, se inscreve aí, deixa o likezão e bora lá rapaziada pra minha área de trabalho, pra gente ver como que a gente vai tá fazendo passo a passo, beleza? Você pode tá fazendo tanto no seu PC com o emulador ou você pode também tá fazendo aí no seu celular. O passo a passo é o mesmo, ok? Então bora lá. Bom rapaziada, primeiramente a gente não pode ter nenhum injetor, beleza? Ou Roblox instalado aí no nosso emulador ou celular, beleza? Não tem nenhum Roblox aqui rapaziada, então ok, já tá aí completo o primeiro passo. Agora pro segundo passo rapaziada, a gente vai abrir aí no nosso navegador, beleza? Aqui no meu caso eu tenho o Chrome, então vai ser ele mesmo, você pode tá usando aí o navegador que você quiser. E você vai aí rapaziada, no site do Juninho, beleza? Juninscripts.online. Vai aparecer essa verificaçãozinha aqui, às vezes vai ser preciso você fazer, ó. O que deu pra eu fazer? Eu vou verificar que eu sou humano. E prontinho rapaziada, já chegamos aí no meu site, beleza? Lembrando que é o mesmo passo a passo tanto pra PC quanto pra mobile. Aqui no meu site rapaziada, ó, vocês podem ver que tá bem completo, tem diversas coisas. A gente vai tá vindo aqui na aba de executores, beleza? Então vou clicar aqui, abriu nova aqui, eu vou fechar, é anúncio, vou clicar de novo, beleza? E chegamos aí onde a gente precisava chegar, aqui nos injetores pra mobile, beleza? E aqui nos injetores mobile rapaziada, vocês podem ver que tem uma lista bem completa aí, se vocês quiserem usar outros, beleza? Mas o vídeo de hoje é sobre o hidrogênio. Então vou vir aqui em link direto, abriu nova aqui, eu vou fechar e vou clicar de novo, ok? E aí rapaziada, vai pedir pra eu verificar que eu não sou robô, vou verificar e prontinho. Chegamos aqui rapaziada, agora no site da Bustelar, beleza? Aqui nesse site a gente vai clicar aqui em subscribe, beleza? E agora rapaziada, vou tá convidando vocês aí, todos vocês a se inscreverem aí no canal do Juninho, beleza? Eu sempre trago novidades aqui pra vocês de primeira mão rapaziada, sempre aí atualizadíssimos, beleza? Eu tento deixar vocês por dentro dos assuntos que tá rolando, então tem vários vídeos aqui como vocês podem ver, super, super legal, ok? Feito isso, eu não vou tá me inscrevendo porque eu já tô escrito, então eu vou tá fechado aqui. E aí rapaziada, é só eu clicar em um lock content, beleza? Abriu uma nova guia, é anúncio, eu vou fechar e vou clicar de novo. E basicamente, rapaziada, é só isso, beleza? A gente já chegou aí na onde tá o nosso hidrogênio, beleza? Aqui tá o nosso hidrogênio, então vou tá fazendo o download dele aqui pra mostrar pra vocês, beleza? E prontinho, agora é só a gente tá aguardando aí o download, eu vou tá aguardando e assim que terminar eu volto com o vídeo pra vocês. E bom rapaziada, terminou aí o download como eu disse pra vocês, beleza? Foi bem rápido, rapaziada. E aí agora é simples, você pode ou acessar aí a barra de notificação, deixa eu acertar aqui, do seu celular ou emulador, ou você pode vir aqui e simplesmente apertar aqui no downloads, beleza? Que ele vai tá instalando aí o Roblox, né, que é o hidrogênio. Então agora é bem rápido também, beleza? Só a gente tá aguardando, ó, já tá pronto. Vou clicar aqui em download e vou fechar essas guias aqui desnecessárias, né, pra não ficar pesando aí o nosso emulador. Porque quem sabe aí, quem joga pelo emulador, sabe que trava muito. Então, beleza, eu vou tá abrindo aqui agora o nosso Roblox, beleza? Pra mostrar pra vocês. E beleza, rapaziada, diz aqui que o hidrogênio já está rodando. É só a gente aguardar agora e colocar aí a nossa conta. Beleza, rapaziada, abriu aqui então, então eu vou clicar aqui em login, beleza? Eu vou colocar minha conta. Pronto, agora bora ver aí se vai abrir. Abriu, rapaziada, belezinha. E agora a gente vai tá escolhendo o jogo pra eu entrar pra mostrar pra vocês funcionando, beleza? Como eu sei aí que tem uma galera que gosta bastante de Blocks Fruits, então eu vou tá mostrando aí funcionando no Blocks Fruits, beleza? Só clicar aqui pra dar um play e aí a gente aguardar entrar no jogo. Beleza, rapaziada, entramos aqui no jogo e agora é só a gente aguardar carregar aí, beleza, o hidrogênio. Assim que carregar um pouco aí das coisas, beleza, do jogo, o hidrogênio já vai carregar. E ok, rapaziada, começou aqui a carregar como vocês podem ver. É só a gente esperar, beleza? Principalmente pode demorar um pouquinho mais na primeira inicialização, beleza, do hidrogênio. E ainda mais se a sua internet estiver um pouco lenta, assim como a minha. Beleza, rapaziada, carregou. E aqui como vocês podem ver, já pediu aqui. Eu vou tá mostrando pegando aqui aí pra vocês, pra vocês verem que não é difícil. Cliquei em Jet Key. E aí agora vocês podem ir no seu navegador de novo, beleza? Pra não ter que fechar, eu vou aí no meu navegador do computador mesmo, ok? Vou colocar aqui e vou abrir. Vou verificar que eu não sou um robô. Abriu esse PlayBust aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um bypass. No PlayBust eu não consegui, mas talvez, rapaziada, eu consiga aqui neste link vértice. Então bora verificar. No link vértice eu consigo, rapaziada. Já foi pro Checkpoint 2, então eu vou tá fazendo esse passo a passo. Abriu aqui o link vértice. Vou dar mais um bypass. Vocês podem usar esse site do Bypass City também, beleza? Beleza, Checkpoint 3. Vamos fazer a última vez. Clicou aqui pra carregar. Copiou o link. Abriu o site do Bypass City. Colocou aqui. Deu um bypass. Fechou essa guia, que é o anúncio que sempre abre, beleza? E aí agora é só a gente tá aguardando aqui verificar. Prontinho verificado, rapaziada. Já bora aí pegar a nossa Key, né? Bora dar um continue. E beleza. Copiado, rapaziada. Bora colocar aqui agora aí no nosso hidrogênio. Clicar aqui em continue. E abriu aí, rapaziada. O hidrogênio, né? A gente vai vir aqui agora nesse botão aqui da setinha. Que é onde a gente coloca o script. A gente pode dar um clear aqui. Vou colocar o Heads Hub, que é um script que eu gosto bastante, beleza? E bora ver aí, rapaziada. Se vai carregar. Bom, rapaziada. O Heads Hub tava aí desatualizado. Então eu abri aqui o Party Hub, beleza? Ele tá funcionando normalmente. E agora, rapaziada. Vou tá tentando pegar uma fruta aqui. Bora ver se hoje é o nosso dia de sorte, beleza? Compre aí e vei a Shop Fruit, rapaziada. Não é uma fruta boa. É uma das frutas mais ruins do jogo. E agora, como eu perdi o meu dinheiro, eu vou dar um farmstitch aqui pra recuperar, beleza? Mas enfim, rapaziada. Então o vídeo foi esse aí. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Deixa o likezão pra ajudar o canal. Não esquece também de deixar aquele comentário bem top, que eu vou tá lendo o comentário aí de todos vocês, beleza? Mas enfim, muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero ter ajudado você. Um grande abraço e falou. Seus Gats...